O que é o nome do negócio, velho? Anime Arts! Anime Arts! Putz! Tá gravando? Fala galera, TV Com, TVV Votorantim. Estamos aqui no evento Sorocaba Anime Arts. Estamos aqui, ó, com o Homem de Ferro, Luigi. Oi. O Homem de Ferro, Luigi. Eu não consigo falar. Apareça. Oi. E aí, galera? Meu... Cara, quanto tempo você demorou pra fazer esse negócio? 15 dias, cara. E é feito o quê, velho? É feito de EVA. EVA? EVA. Meu, sensacional. Dá uma voltinha. Ó a bundinha do Homem de Ferro. Maravilha, hein? Pô, parabéns pelo seu cosplay. Ô, meu, ficou louco, velho. Valeu mesmo, cara. Qual é o seu nome? É João Paulo. Você sempre tá no cosplay? Não. Primeiro... É o segundo que eu venho na aventura. Primeiro era o quê? Era de nada. Eu vim sem cosplay. Só curtiu o evento. Dá, moleque, meu cabelo tá muito feio. É isso aí. Tampa as orelhas. Aí, maravilha. E, David, o que você achou do Homem de Ferro? Homem de Ferro é meu super-hói favorito. O cara tá sensacional. Parabéns pela fantasia aí. Vamos conhecer um pouco dessa festa maravilhosa. Vamos lá. Esse meu jeito de viver Ninguém nunca foi igual A minha vida é fazer O bem vencer o mal Pelo mundo viajarei Tentando encontrar Um Pokémon e com o seu poder Tudo transformar Porque não sei Estamos aqui com o Guilherme. Ele vai explicar um pouco pra gente. Explica aí. A sua fantasia pra galera aí. Eu gostei do Escorpião Rei. Você gosta muito desse filme aí? Gosto, gosto. Bastante. Você faltou um pouco mais de rock agora, né? Sou o filho do Escorpião Rei. O filho, o filho. É o filho. Sempre que sou o Ash Ketchum, eu capturei o Mario e... Velho, massa, hein? Sei que fez, você comprou. Aluguei. Sou ruim pra fazer as coisas. Não, nada. Acontece e... Eu aluguei a minha também. Tô bem de Mario Verde? Tá, tá. Pra quem não sabe, eu sou o Luigi. Mas a galera fala de Mario Verde porque ninguém escolhe o Play 2, né? Então eu sempre fico de lado. Você já jogou com o Luigi ou era com o Mario? Com o Luigi. Com o Luigi. Você gostava do Luigi? Gostava mais do Luigi. Achei um fã meu, velho. Eu pensei que só eu gostava de Luigi. Mas tem uma galera que curte. Aham. Da hora. Manda um tchau pra mãe. Tchau, mãe. Tô na TV. O céu resplandece ao meu redor. Ao meu redor. Ao meu redor. Como o ar e estrelas brilham entre as nuvens sem fim. Só a verdade vai cruzar pelo céu azul. Pelo céu azul. E a verdade vai crescer dentro de mim. Esse é o R2-D2. 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 D2. E preste atenção. Calma, R2. Sai daqui. Sai daqui. Maravilha. A gente dando uma volta aqui no Anime Arts em Sorocaba. Eu tenho aqui... Ele é seu estagiário, vamos dizer assim. O nome dele é Pedro. Ele é... A gente tá fazendo cosplay de Jedi, né? Eu sou o mestre. Ele é meu aprendiz Padawan. É o estagiário. Estagiário, vamos dizer assim. Maravilha. Você manda e ele obedece. É. Funciona mais ou menos assim. Maravilha. Isso aí... Tá moderno esse cinto aqui no Jedi, né? Tá, meio moderno. Hoje em dia tá tudo mais moderno. Hoje em dia tá tudo mais moderno, né? Hoje em dia tem que se adequar, né? Meu, vocês... Vocês curtem Star Wars, obviamente, né? É... Qual que é o melhor filme dos seis? Eu fico meio empatado entre Império Contra-Ataca e Ameaça Fantasma. Pra quem é de casa e nunca ouviu falar de Star Wars, é um filme 1, 2, 3, 4, 5 ou 6? O 1 e o 5. Ah, o cara sabe, meu. O cara entende. Maravilha. Eu queria uma demonstração de Luta de Sabre. Rola? Rola. Atenção de Jovem Volunteers Tão que vai ser mais firminha, né? David,υoc 정 No... Transcrição e Legendas Pedro Negri Anime Artes Rolando, o irmão Bross, o Miluke e o Batman, e daqui com o Mauro, o Mauro faz esculturas, né Mauro? Isso, é escultura feita em Massaclay, né, aí como vocês podem ver tem algumas demonstrações. Quais são esses personagens aqui, ou é a criação sua? O leão é uma criação própria, aí uma base de cabeça e a cabeça do diabo, que tem que finalizar, só tá, vamos dizer assim, blocada, como a gente chama. Blocada. E esse que você tá fazendo agora, é quem? Criação minha. É seu? É, é uma mistura, vamos dizer, de peixe boi com humanoide, né, que é uma aparência mais... Tem alguma coisa que você ainda deseja fazer que não tá em mente, algum famoso, alguma coisa? Na cabeça eu tava pra fazer, tem o labirinto do pau, não tem o homem pálido, eu ia provavelmente fazer ele próximo. É uma das ideias que eu tava fazendo. Poxa, legal, parabéns pelo seu trampo, sensacional mesmo, legal mesmo, cara. E, porra, boa sorte aí, sucesso. Toque aí, obrigado. Ah, que coça. Tá bom, tchau, Mário. Fala, it's me. It's me. Mário. Mário. Tô com arte na TV. Tô com arte na TV. Ah lá, velho. Já comeu a cogumelo hoje? Não. Não. Mário. Agora eu comei um, né? Como você ficou mais feio, Mário. Bom, eu e o Luiz estamos aqui agora na sala do Harry Potter. E a Luiz, tá gostando da reportagem aí da sala? Bem legal, né? É, me gostou pra caramba. Vocês não estão vendo porquê, sabe por quê? Porque essa anta aqui tá com a capa de legibilidade. Vamos conferir as imagens. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL